Hoje vamos te mostrar como trocar o filtro das máscaras da ProEuro. Parte 1 é a retirada do filtro danificado. Desligue o filtro. Retire o Kinobe que está fixado por encaixe. Retire a porca de fixação do regulador com chave 10mm. Após isso, retire o regulador internamente. Solte as travas do suporte do filtro que estão fixadas por encaixe. Retire o suporte do filtro. E por último, retire o filtro que está fixado por encaixe. Agora vamos a parte 2, a instalação do novo filtro. Observe a posição se orientando pelo cabo do regulador que tem um recorte de encaixe. Fixe as travas do filtro. Fixe agora as travas do suporte. Posicione a arruela plástica. Aperte a porca com a chave 10mm. E por último, fixe o Kinobe. Prontinho, agora é só testar. Quer ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos da ProEuro? Acesse www.proeuro.com.br.